Música Aí ó, eu armei um covinho aqui hoje ó Umas espinhas, vamos ver se vai ter alguma coisa lá dentro do covinho O problema é ele sair lá do fundo agora né Olha, rapaz Nossa senhora Olha o carazinho Tem uma trairinha tem lá Tem uma trairinha, ela vai escapar E ela tá saindo pra fora Trairinha, rapaz Vorta ela, vorta ela Posso cortar ela? Aí, daí, mostra aqui Aí a trairinha dentro do covo, ó Posso cortar ela? Manda pra vida Aí Olha que guaruzinho Aí tem outra traída aqui ó Boca de vidro Aí ó Caiacão aqui, o outro caiaque tá aqui dentro Ó o fardão Chama, fi Chama no C610 Ó onde nós tá aqui hoje ó Ó, tá amanhado Ó isso aqui Hoje nós vamos ver se nós levantamos umas trairinha Vai de varinha hoje Tá no bambu Bora Pescaria de cordão Aí ó, meu parceiro de pescaria hoje ó Aí Zé Tá tomando uma geladinha já? Ó Ó Ó os canhacão lá em cima da carreta Ó Bora Ó os patão Ó 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 Aí turma Já chegamos aqui na Na beira daqui só A gente vai entrar aqui ó Ó Ó A gente vai entrar aqui Descer pra baixo aqui ó Uma represona aqui ó A gente vai tentar bater uma traíra aí hoje ó Os caiaques já tá no jeito Olha lá Meu amigo Zé Companheiro meu Vamos ver o que vai dar hoje ó Vamos ver de cordão hoje Tá um calor que meu Deus do céu Ó Ó aqui ó Com quem que eu vim aqui hoje ó Esse trator aqui gente Tem história pra contar hein Ó Vocês podem ver aqui que ele tá até com o cafinho ó Na frente dele tá vendo Isso aqui foi um peixe muito grande que eu peguei num rio aí E arrastou Tudo aí Eu marrei no trator Fui tentar tirar o Fui tentar tirar o peixe arrastando no trator E eu vou tudo embora Aí graças a Deus Depois de seis meses Acharam o trator lá no Sonar Lá não sei na onde lá Acharam lá e Ligaram pra mim e fui lá Cheguei lá Não tinha que arrancar esse trator de dentro No meio do rio Lá no fundo lá Sabe o que eu fiz? Arranquei um pedaço Uma hélice de ventilador Coloquei lá na tomada de força dele Aí ó Liguei aqui na tomada de força Liguei na tomada de força dele Porque não saiu na tomada de força E aqui ó Isso aqui roda muito rápido Peguei a hélice de ventilador Coloquei ali Cheguei lá embaixo no fundo do rio Mergulhei uns 120, 130 metros mais ou menos Cheguei lá depois de seis meses Bati na partida Fiat da puta Ainda tinha bateria Pegou Liguei a tomada de força Rapidinho subiu Subiu o rio Saí por fora da água Saí fora da água Eu desliguei ó A tomada de força e vim embora Acho Nem olhei óleo Nem lavei Nem olhei nada Vim embora Seis meses debaixo da água Ainda tinha bateria Pelo amor de Deus Aí ó O Zé já tá lá atrás Lá ó Já tá batendo umas traíras E eu tô Tava batendo umas risco artificial Aqui agora Eu não trouxe minha câmera hoje Não deu 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 muito rock não Rapaz Tem uns negócios fazendo onda ali ó Ali eu não sei o que é Veja fez onda aqui Agora fez onda lá Onde eu tava batendo isso artificial Deve ser algum peixe grande Olha lá O garçom que né Batei tudo superbeirado aqui ó Vamos ver o que que vai dar aqui Olha lá ó Olha a onda lá Tô numa tremendeira Eu vou falar pra você rapaz Olha Olha Não sei o que que é aqui Lá na frente mais Deixa eu virar a câmera Lá pra ver se dá pra mostrar pra você Isso aqui Tem um negócio fazendo onda Lá na frente ó Olha Aqui é a represa do sucuri Aqui tem uma sucuri aqui em força hein Aí ó Olha a água que ele quer Olha Dá uma aiada nisso Olha Fantástico meu irmão Olha Olha aí Bom Vamos bater umas trairinhas aí Pra mostrar pra vocês Não vai dar pra filmar pescando Mas Eu tô com uma varinha de mão aqui ó Já tá até a escada Com lambarezinho Caralho Vamos ver o que que vai dar Positivo Tchau obrigado E aí ó Aí ó Já saiu a primeira bocuda Já saiu a primeira bocuda Olha os relações preta Vamos arrancar a bichona aqui Só escuta o barulho aí Aí ó Já tá com umas trairinhas aqui dentro do picoar Ó Já tá com uma barulha Já tá com uma barulha E aí Já tá com uma barulha Tá boa né E aí E aí Tá com um ponto certo E aí Cadê, Zé? Mostra aí pra nós ver. Arrastou o caiaque seu, Zé? Olha lá. Olha lá, ó. Rapaz, pô, foi que colocar aqui, ó, e pegar. Ó aí, que tamanho disso aqui. Não dá pra fechar a mão. Mas, ó. 40. 1, 2. Meu Deus, 46 centímetros. Olha, chegamos na pescaria agora. Vou dar partida no Fordópolis. Vai, Fordópolis, pega. Aqui, ó. Uhul! Uuuu! Slim deal. Ai meu Deus, vamos tirar os peixes agora. Ai ó, olha o folhadinho que tá doido. Olha o velocímetro aqui da barbara, 15 quilômetros por nós. A barbara para o dia, vamos lá. Vai! Vai filha, vamos! Olha, tudo cortado velho, olha! Vai! 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 Vai!